E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou uma delícia, como sempre, também no meu quarto, totalmente desfeitado Minha namorada fez uma grande, bela surpresa para mim Minha namorada é muito 100% E hoje eu resolvi fazer uma brincadeirinha O que é que vamos fazer? Vou ligar para minha mãe e dizer que vou ser papai Meu Deus do céu, vou matar minha mãe Vou pegar aqui meu celular que está na tomada, como sempre O celular só vive na tomada Meu celular passou tanto tempo carregando que eu já apelidei ele de boqueteiro de tomada Vamos ligar então Tô nervoso Eu liguei para ela aqui, deu caixa de mensagem Eu liguei no outro celular dela e chamou E ela desligou, eu acho que ela vai retornar para mim Vamos ver se ela vai retornar Ela está perguntando no WhatsApp, menino, mãe atualizada É ouço, viu? Eu vou botar logo o medo, Nero, no WhatsApp Vai demorar? É assunto sério Ligou É agora Alô Alô Oi, mãe Oi Está apoiando o que? Não, está no telefone, mas não vai dar você aqui Porque a filha me assustou Já assustei? Oi, minha filha Ei, a senhora está com quem em casa? Só eu e a Águia e a colega dela Vamos falar para dentro, senhora Vou contar um negócio aqui para a senhora Você já sabe que eu viajei com a Bia, né? Não, eu não sabia, não Porque eu viajei, mãe, com ela, para a Bahia, para o Gramado O que é que é engraçado de mim? Oi Engraçado de uma menina O que é que é engraçado de mim? Mas eu me cuido, mãe. Mas a gente se cuida. Cadê ela? Na casa dela. Foi contar pra mãe dela. Foi o quê? Foi, disse que foi contar pro pai dela. E agora? Sei não, mãe. E agora? Ah, o que que eu faço? Não, não precisa casar não, porque é muito bom. Oi? Não precisa casar não. Não precisa casar não? Não, não. Pra quê? Tem que casar, mas eu vou ficar igual ao Neymar. Como é que é? Vou ficar igual ao Neymar. É deixar o filho com a menina e ir embora. Não. Precisa. Precisa também. Largar. Não precisa casar. Agora ela, ela me mandou uma mensagem, disse que o pai dela disse que é pra amanhã casar. E a senhora, que vai ser a avó agora? Hã? E a senhora, que vai ser a avó agora? Você que é antiga, quer ver? Fazer o quê? Fazer o quê? Matar, não vou matar, né? Errado, você é ruim. Fazer o quê? Agora você vai pensar no segundo. Uma hora você vai falar não sei não. Uma hora agora você tem que segurar, você não se estudou. Então você tem que segurar. Não é, não é, não se estudar não. É porque deu errado. É porque deu errado. Não não é, não é. Mas deu errado, meu filho... Esse cara é psiquiatra humano. Nem você nem ela. A menina fez oito anos de ciência fortada. E você é psiquiatra. Tem que casar agora. Meu filho, não é assim, hein. Você chega lá, você vai lá. Ele não vai, vai lhe matar também. Não sei o que você disse que não vai lhe matar. Não sei estar com medo. Não sei ficar defendida. Nem falta ficar com medo também. Entendeu? Você não pode dizer um sim sem dizer assim, eu não falei com meus pais e meus pais tem ninguém aqui. Porque eu praticamente sou de menor, entendeu? Você, você e ela são os dois anos maiores. Você diz assim, não é o que está a fazer isso. Eu tenho a vida que tenho. Seu pai tem que estar junto para falar com você. Ele tem a vida corrida, ele não para, ele não pode carregar, casar também. O Neymar também não casou, ele não precisa casar. E eu digo assim, seja um tempo. Vamos dar um tempo e a gente vai ver como é que fica. Mas nem você precisa largar ela, vocês estão brigando não, né? Não. Então quer, você gosta dela? Eu gosto também, está pensando em fazer outro. Hã? Então está pensando em fazer outro. Outro o que? Outro menino. Rapaz, rapaz, tu está brincando. Eu acho que tem e tem um susto que está me dando. Isso é mentira. Hã? Hã? É mentira, isso? Hã? 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 Oi, pessoal. Oi. É brincadeira, mãe. Hã? 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 Minha cabeça está doendo. Hã? Hã? Desculpa, mãe. Hã? Olha, só para desejar a senhora um feliz dia das mulheres. Tá bom? Mãe, ainda vai demorar ainda, que é de hoje. É, mas eu vou postar no dia. Hã? É? Hã? 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 Não vai fazer um pique da Tietê e não. Tietê e não. Hã? 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 Olha, um feliz dia das mulheres para a senhora, para todas as mulheres de Bom Jesus, que é onde a gente mora, todas as mulheres do Piauí, do Brasil, do Ceará, de todo lugar do mundo, tá? Hã? 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 Tente nessa! promptly , eu só deixo aquele tipo é aparecer aqui das mulheres ta bom? Bota! Moisés viu? Hã? 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 Tchau. Tchau, tchau. Eu queria aproveitar e mandar um parabéns a todas as mulheres desse mundo. É ciomenta? É. Tem TPM? Tem. Mas a gente não vive sem você. Parabéns para minha mãe, parabéns para minha avó, parabéns para minha namorada, parabéns Pra mãe da minha namorada, parabéns pra mãe de vocês Que tá assistindo agora, parabéns pra você Que é mulher e tá me assistindo agora Aí termina que tem 11 anos, ai nem desejo O Feliz Dia das Mulheres pra mim, sai daí Louca, tu não tem nem peito Se você tiver gostado do vídeo, você clica em gostei Tá no Facebook, clica em curtir Tá no Twitter, você clica em RT que vai me ajudar muito E curte a fotinha de divulgação no Instagram Muito obrigado, galera de Natal no Rio Grande do Norte Dia 7 e dia 8 Que é o Dia Internacional da Mulher, vai ter show Aí em Natal, tá? Ingresso no Edsel Tecnologia no Praia Shopping E dia 13 eu vou estar em Caruaru no Teatro Difusora E dia 14 eu vou estar em Recife no Teatro Boa Vista Todas as informações aqui na descrição do vídeo É só clicar e ver E é nóis, valeu, muito obrigado Até mais